Eu não vou pagar mal por mal, porque depois não se machuca, depois não fica chorando, e depois diz que é a culpa do meu dono, não que é a culpa nossa, que pagou mal por nós. Irmã, por exemplo, se a Paloma está aqui, por exemplo, e eu estou aqui, aí eu faço uma besteira, aí ela faz outra besteira, aí alguém vai fazer uma coisa feia, e não vai ficar com o plástico quebrado, ou senão machucado. Por exemplo, nós sempre gostamos de Jesus, que não vamos ganhar alguém. Irmã, se você fez isso, é porque você gostou de Jesus, e se você se machucou, é porque você não é obediente o Jesus. Nós temos que ter que perdoar Jesus para nunca mais acontecer, porque o mal do mal é feio, o mal do bem vai melhorar. E se você fazer uma besteira, só que o outro não vai, vai ser bom, assim nós resolvemos o problema. Nós dizemos, ah, eu tenho me machucado, ah, eu estou com isso, ah, eu não vou aqui, ah, eu não vou aqui, aí ela diz, porque você pagou mal por mal. E se você fazer, ah, eu machucado, só que a mulher se machucou, aí ela diz, é normal porque eu paguei mal por mal, eu paguei bem o mal. Mal você fez mal, e bem, eu fiz bem. Você nunca tem que fazer isso. Sempre tem que adorar o Senhor. Ele é o nosso rei Jesus está no nosso coração Gostei Ele nunca vai Tirar do nosso coração Ninguém vai tirar do nosso coração Jesus Jesus nunca Vai fazer isso Ele sempre vai estar no nosso coração Por que? Jesus é poderoso Jesus gosta de Noé Jesus faz as coisas pra nós Jesus faz o outro E outros Quem vai poder fazer isso? Ninguém Por que? Nós vamos falar uma coisa E ele não perdura Por que ele não vai fazer coisa pra nós? Mal coisa pra mim Porque ele gosta de Noé Porque ele não perdura Porque ele é bem Porque ele faz as coisas bem Ele não faz coisa mal Se ele está aqui Eu estou aqui Ele está perto de Noé Mesmo Se nós estamos vendo ele Só que ele está pertinho Ele está aqui A casa dele é aqui E nossa casa é aqui Com ele e com Jesus 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 está aqui Jesus está aqui Perto de nós Ele está aqui Pra não perdoar Pra não perdoar Pra não Com nós se machucar Não Soñar Pra não fazer as coisas Aqui Se eu estou aqui E a casa Sempre ficou Nunca mais ele vai sair daqui Sempre vai ficar aqui Então Como nós estávamos falando O mal Não é bom E o bem com o bem E o bem com o bem É bom ou é bom É bom Por quê? Nós fazemos uma coisa bem E a outra Também fazemos uma coisa bem Nós não se machucamos Nós não se brigamos Nós não fazemos nada Nós não choramos Nós não fazemos nada Nós só Ficamos contentes Nós não se machucamos O mal com o mal não é bom O bem com o bem é bom Então O bem com o bem é bom E o mal com o mal é bom É É ruim O que vai acontecer? Pois então Jesus gosta só bem com o bem Não gosta mal com o mal Ele sempre gosta assim Amém